Olá, eu sou o Daniel Galvão, da SRP Mango, e hoje a gente está aqui na TV Digitalx para falar com a Rejane Pinheiro, responsável pelo Full Films das lojas. Re, explica para a gente um pouco como funciona essa relação do B2C da L'Oreal. É, bem, a L'Oreal, como tem no seu DNA a expertise em fazer uma logística muito mais paletizada, o B2C exige um trabalho de logística muito mais de pique e detalhe. Para isso, Daniel, nós contratamos a Sinapcom, que é o nosso operador logístico, que trabalha conosco respondendo por todo o início dessa cadeia, após a integração do pedido até a sua entrega. Legal, e como é que você faz esse acompanhamento dos resultados? Você trabalha com alguma... quais são as métricas que você utiliza? Qual é a periodicidade que você faz o acompanhamento dessas métricas? É, assim, nós acompanhamos as métricas padrão, né, de serviço ao consumidor, de SLA, de atendimento, e em relação à logística, a mesma coisa. Também fazemos os acompanhamentos das entregas, os acompanhamentos do índice de pagamento, cartão de crédito, etc. E fazemos essa medida toda semana, fazemos ou um call ou uma reunião presencial. Semanalmente, a Sinapcom me apresenta os SLA's que nós acordamos no contrato. Ao fim do mês, obviamente, nós temos o resultado geral. E ao fim do semestre, o resultado acumulado do semestre. Tá, e nessa relação com o parceiro, quais são os pontos que você entende que são os pontos mais importantes? Porque ficou claro esse acompanhamento constante. O que que pra você é referência e importante nessa relação desses parceiros? Daniel, assim, o que eu julgo, não só com o meu parceiro de operador logístico, mas qualquer parceiro que trabalha com a L'Oreal, eu acho que todos os parceiros se engajam muito ao nosso negócio. Então, quando você vê num parceiro esse engajamento, o entender o negócio da L'Oreal, o DNA da L'Oreal, nesse segmento de beleza, o que a L'Oreal quer ser para o seu consumidor, esse parceiro, ele começa a me dar respostas muito mais qualificadas de que meramente um contratado. Eu hoje tenho uma relação com esse parceiro, esse operador logístico, de uma forma muito objetiva, muito clara, muito sincera. E tê-los, saber que eles têm as dificuldades, e algo que eu gosto muito é que eles permitem que eu acesse, que eu interfira, que eu leve novas ideias. Então, assim, há uma troca muito positiva por um objetivo final. Nosso objetivo é trazer o melhor serviço para a L'Oreal e, obviamente, manter esse bom parceiro conosco. Legal. Então, você acredita que o sucesso, ou os números que hoje a L'Oreal tem no digital, é uma relação muito próxima entre parceiro, acompanhamento dos números de perto, mais a equipe profissionalizada que a L'Oreal tem interno? É, eu acho que é uma junção, exatamente isso. A soma dessas duas equipes, tanto do meu contratado, do meu parceiro contratado, quanto a equipe interna, nos faz hoje vislumbrar. Nós tivemos um crescimento ano passado, no nosso segmento de e-commerce, e em relação aos indicadores de logística, por exemplo, 97% das nossas entregas acontecem no prazo acordado. É bem interessante. Os nossos SLA também, de atendimento ao consumidor, estão todos dentro da nossa regra de 80 a 20. Então, assim, eu fico muito tranquila, porque nós temos índice ótimo de aprovação de cartões de crédito, índice ótimo de entrega e índice ótimo de atendimento ao consumidor. Então, a tratativa de um reclame aqui, por exemplo, de uma reclamação de um possível atraso de entrega que acontece, também temos o correio no nosso portfólio, não são as transportadoras que a SNAB consumir e contratam, e aí você pode ter uma eventualidade, um atraso, etc. A ação junto a isso é que é bem bacana, é que é rápida. Então, vem em nome dessa parceria. E o que garante esse SLA de 97%. Que, aliás, é um desafio. Pensando em Caloreal, é referência no setor, excelência em qualidade, precisa manter isso na entrega que hoje a gente enfrenta dificuldades em parceiros como o citado correio no portfólio. Exatamente. Então, o segredo é, você trabalha muito perto do parceiro, ter esse parceiro, ser contratado como um parceiro de verdade, e você também ajudá-lo, porque ele não conhece o seu negócio, você conhece o seu negócio. Então, o quanto você pode contribuir para ele te dar um resultado melhor? Porque ele tem a logística nas mãos, mas você tem o teu negócio. Então, essa parceria, esse dia a dia, esse acompanhamento, essa monitoria, esse momento, esse call semanal, passamos pelo 360, é uma visão bem ampla, essa disponibilidade deles estarem nos dando isso, para a gente é bem bacana. Para mim, eu acho que esse é o segredo. Legal. E você diria que talvez o maior desafio na logística é a falta de fornecedores, porque hoje você tem o correio que é o único que entrega no Brasil inteiro, né? Você acha que esse talvez seja o maior desafio? Falta mais opções para o mercado? Daniel, que pergunta difícil. Pensando em logística Brasil, é sempre tudo muito difícil. O Brasil é um país que, por si só, já te dá um grande desafio de logística. Nós temos excelentes transportadores hoje. Se eu pudesse citar hoje uma dificuldade que temos na otimização de alguns serviços junto aos correios. Vamos chegar agora a setembro, é um mês que marca sempre uma greve dos correios. E isso você tem que ter um parceiro muito próximo, para que ele saiba que você permite, permite que ele, ou ele altere o celular de entrega, e aí deixe isso claro para o cliente, um acordo entre nós, ou ele até pense em uma outra opção de entrega. E aí vai ter um onero frete, no onero, isso tudo é negociado. Dizer que o mercado não tem muitos parceiros logísticos, eu não poderia nem dizer isso. O mercado hoje tem transportadoras ótimas, eu poderia citar algumas. Eu acho que não é só isso, a gente tem uma outra dificuldade, que é a violência nas estradas, a alto índice de tributos, isso tudo dificulta a logística do Brasil. Mas assim, esse é um assunto muito amplo, que não vai dar para a gente falar aqui agora. Teríamos que ter uma outra entrevista para isso. É legal. Regiane, obrigado. Imagina, eu te agradeço. Por contribuir com a gente na TV Digitalx. Imagina, pode contar sempre. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, Dan. Obrigado, você. Obrigado, você.